Ontem a gente fez um vídeo de um Subaru de 400 cavalos mostrando todos os detalhes, mas hoje é o dia que vocês gostam É onde a gente vai acelerar, a gente vai mostrar um pouquinho do que tem de motor, fazer o teste 0 a 100, dar uma acelerada por aí Então já deixa o like se você gostou do carro, volta no vídeo de ontem que vai valer a pena todos os detalhes, fechou? Então segura essa intro pesada Eu sou o Douglas e esse é o meu Hulk, vou falar um pouquinho aqui do que tem de vestido no carro, as peças que foram colocadas nele Certo, pra começar mano, só pra saber que carro que é esse aqui Esse aqui é um Subaru, conhecido como Hulk, ele é um 2006, 2006, essa versão saiu 2006 até 2007 Certo, bom, vamos começar com um ABC, o que tem no seu motor? Cara, o motor tem pistões forjados, coloquei uns bicos ID 1050X, bronzina de biela, bronzina de mancal foram trocadas também Então da marca King, turbina TD05, Kinugawa, o intercooler de STI, uma válvula GFB Também temos aqui, foi refeito o radiador de água, um pouco maior, tem mais volume de água Tem filtro Cayenne Inbox, tem o ABCS da Green Speed E acho que basicamente o que dá pra ver é isso, né? E também o bloco do motor, né? Que foi trocado Que eu comprei o carro e o cara tinha feito uma gambiarra aí, vendeu pra mim E aí eu aumentei potência no carro, acabou quebrando, né? A camisa e tal, trincou E aí eu tive que comprar um outro bloco E aí eu desmontei tudo que tinha no bloco, né? Que quebrou E montei nesse bloco novo Também foi colocado um downpipe da marca Cube O escape inteiro de inox, 3 polegadas Com abafador traseiro da Lusiana Basicamente é isso daí Que tem o carro, tem os amortecedores também Cone, regulável E é isso Certo Quantos cavalos ele tá mais ou menos hoje? Hoje o carro tá com 408 cavalos de motor E dá 326 de roda Você tá louco, mano Quantos quilos aí? É, o torque dele tá 50 quilos de torque Tá bom, tá pra na cara É O câmbio, o câmbio chora um pouco, né? Que é um de WRX Mas... É, a gente faz aguentar Faz aguentar, né? Beleza, você já fez mais ou menos quantos assim por hora? Se você... É como a gente não pode, né? Incentivar as pessoas Mas vamos supor que esse carro já fez Quanto você já teria feito, então? Supondo que se fosse possível Colocar esse carro numa pista e acelerar tudo Ele daria seus 260 km por hora Meu Deus do céu, mano Você é um... É um Jesus amado Cara, e o que você pretende fazer nesse carro ainda? Cara, na verdade ele tem detalhezinhos de lataria, né? Que eu comprei assim já E é o que tá me incomodando no momento no carro Precisava fazer isso E freio, né? Porque ele ainda tem os freios originais Apesar de serem freios bons Mas pra potência que o carro tá hoje O certo é fazer um up de freio Certo, e estética é só mesmo a funilaria? Só, eu já pensei em... É trocar cor, pôr um blumica e tal Que é o que todo mundo quer Mas eu acabei desistindo E vou deixar ele dessa cor mesmo Só arrumar os detalhes de funilaria Entendeu É... Aquele aerofólio ali? Ah, é o aerofólio Ele... Ele não vem com esse, né? Esse é um de STI O dessa versão é um mais baixinho Então eu troquei Apareceu um cara querendo vender Esse é original mesmo É... Não é réplica Eu achei Que é bem raro de achar Achei, comprei do cara E coloquei Que eu acho bem... Bem legal Certo E esse carro aí, mano? É pra passar pros netos Ou você pretende passar ele E tem o futuro de pegar algum outro carro Lá na frente? Cara Eu tenho muita vontade de ter essa versão STI Né? Que é a versão mais top do Subaru Porém, nesta versão em específico É muito, muito, muito raro de se achar Então... É bem provável que eu fique com esse aqui Por um bom tempo Eu não tenho intenção Pelo menos agora de vender, não Certo Deixa eu perguntar Deixa eu ver Tá, manutenção, custo Manutenção, peça, essas coisas Custo-benefício Ah, cara O cara que tem um Subaru Hoje ele depende muito De concessionária, né? Ou importador Então, assim Peças é relativamente caro Olha, se você pegar uma BMW Uma Mercedes aí É... Tá no mesmo padrão Então, assim Pra quem tem esse tipo de carro Não vai achar muita diferença Mas Pra um carro popular Realmente as peças são um pouco mais caras É um pouco mais difícil de achar Mas Tendo a manutenção preventiva É... Dificilmente você vai precisar de uma corretiva Não vai deixar quebrar Pra ter que correr atrás De arrumar tudo de novo Então é sempre manter É... A manutenção em dia Colocar um óleo bom Filtro de óleo original Não colocar um filtro, né? De marca Bem inferior e tal Um óleo bom De qualidade E você não vai ter problema não E a gasolina? Pódio? Hoje ele tá... Ele rodou bastante tempo com pódio Mas agora Depois das modificações Ele foi passado pra álcool E hoje ele roda no etanol Suspensão Como é que tá? Então, suspensão Na traseira é original Do carro Que já é uma suspensão boa Na frente tem os amortecedores Da marca Kony É uns regulável Inconfortável? É, então Como ele tem essa opção de regular Você pode deixar ele um pouco mais duro Se você for correr num track day e tal Ou se for andar na rua Você pode deixar um pouco mais macio Então você tem essa opção aí De sempre tá regulando Particularmente eu deixo Meio a meio ali, né? Nem muito duro Nem muito mole E fica mais ou menos sempre assim Cara, na dúvida Esse ano a gente vai conseguir Ver esse carro em algum track day? É, minha... Meu objetivo desse ano Que eu terminei de montar um carro agora É de pôr ele na pista De pôr ele pra rodar E sim, provavelmente Ele vai tá... Ele tá no track day aí futuro Boa, mano Bom, sim Entrar na pista no track day Rapaz, pode esperar Que eu vou tá gravando, né, mano? Beleza Chama a nós pra ver Bom, bora acelerar então? Bora Cê é louco Esse ronca do caralho, velho Esse box ele é foda Pode vir pra direita aqui Nossa, a suspensão dele é boa Normalmente é dura, né? É, mas ela... Ele tem uns... As buchas de PU e tal É que essas coisinhas a gente fica falando Nos vídeos que... De tanta coisa que tem É, que é muito treinado e passa Essa tem aí Pode vir aí, tá aqui Um túnel? É Eu só não sei onde tem radar nessa boa Fica só aqui na internet É Pode ser aqui de venda Ah, você já conhece? É, melhor Vou assustar o que é a minha arma É bom demais, né, velho? Caralho! Calma! Viado! Pô, mano! O bagulho puxa muito, velho Quanto de torque tá essa porra? 49, uns quebrados quase 50 Eu tô passando mal Nossa, velho Caralho! Eu tô em choque, velho! Pô, eu não me imaginava que era tanto torque assim não, mano! 50, o câmbio aqui pede um pouquinho de... Queria menos, né? A gente dividia dele O câmbio que iria menos é ódio E se fosse esse carro do dia a dia? É Assim, na verdade, assim Eu trabalho com o carro da empresa, né? Então... Ah, então você não precisa usar ele É, eu não... Mas assim, é só quando eu preciso resolver coisa particular É final de semana, né? Mas se não, eu fico com o carro da empresa Então... Durante semana você vai aguardar Sua mulher também gosta da acelera? Ela não gosta, mas também não... Não acha ruim Ela só... Fica na dela Começa, ela começou a ficar mais... Enchendo o palco de saco Tava gastando o carro, não sei o que Mas a gente não acostumou, né? E eu vou fazer... Ah, tem que dar de jeito, de jeito Eita, nossa, mano! Quase! Quase a gente fez uma... Será que pegou? O Astra aí e o Civic veio, rapaziada Se não usou um vermelho, o Astra quase passou direto Sorte que o cara do Civic ali tava mais ligeiro Tão se xingando Também vai ficar puta, mano Mano, não vou dar uma ligada Não, olha aqui Enquanto a gente tá... Com calor, né? Ar é vida É, literalmente, ar é vida, né? Se não tiver ar, não... Nossa, que piada, né? Bom, rapaziada, desse é o vídeo Muito obrigado Amor é... Verdade, quanto que esse carro faz por litro? 400 cavalos Então, de estrada andando 120 por hora Ele fez uns 6 Aqui dentro da cidade É... Brincando toda hora Em cada esquina aí É... 4 3, 4 4 felicidades por litro? É, 4 sorrisos por acelerada É, eu brinco que aqui faz sorrisos por acelerada Não faz quilômetros por litro O legal do... Tipo, igual ali naquelas cortadas que cê deu Aqui, acho que... Direita, direita, né? O retorno? Cara, eu costumo fazer esquerda, esquerda, esquerda É, porque tem um hospital aqui que eu conheço O... Aquelas cortadas que cê deu ali Lá atrás Com o Jetta Se eu tento fazer isso Ele distraciona É? Aham Ou ele distraciona e não obedece direito Aham O Jetta tem menos torque Né? São 42 Só que ele vem muito, muito em baixa Sim Tipo, se eu jogo pro lado e acelero Ele não vai O controle de distração trava Se tivesse encontro com o controle desligado Ele dá aquela... Aham Puxa pra pegar o grip e puxar O Subaru é muito kartzinho, né? É um carro muito na mão, cara Se você deixar ele sair Até porque você abusou muito Olha esse espirro, irmão Vai te fuder, velho Não é possível Porque normalmente o espirro do Subaru Ele é... Parece aquelas HKS, né? É É só um... É, essa válvula aqui Essa válvula tem um espaçamento Não sei como é que fala Mas espaço maior do de alívio, né? Ela alivia de uma vez Ela tem várias regulagens Você pode deixar mais espirro Menos espirro Ela é legal E polícia, embaça, mano? Cara, ainda não tive... É como tá original, né? A galera não vai parar pra embaçar Assim, se o policial vai embaçar num carro desse aqui Se você ficar fazendo arte, né? Ficar acelerando muito onde não dá Ou querendo fazer gracinha E os caras verem, vai parar Mas se não... O cara já vê que é um carro diferenciado Já... Já não embaça, não Olha o cachorro vendo o seu carro O quê? O cachorrinho lá olhando o teu carro Opa! Esse aqui é o carro do Gustavo Eu levo o Rodrigo aí atrás, ó Não, não, não Hoje eu tô bom Hoje eu tô bom Hoje eu tô bom Anota dois pra mim A piada foi uma bosta Essa foi uma milhada Foi comigo? Foi Me fudir? Me fudir? Fui humilhado? Sim Mas... Ok, essa cara foi boa Agora a outra foi uma bosta O que você ia perguntar, mano? Da Avenida Europa lá? Não sei, não lembro Acho que eu ia perguntar se acabou lá Então, ainda tem A Avenida Europa tá rolando normal Só que acontece Eu com a mãe de carro, mano Não poderia mirar o rolê Porque a galera tava causando demais Na Avenida Europa E se a gente continuasse fazendo Ia piorar E aí pra todo mundo que gosta de carro E vai lá Essa galera não ia poder ir Por causa que eu tava Incentivando Entre aspas A galera causar lá Então eu preferi parar de gravar Perdeu a visualização Mas... Todo mundo poder ir lá E curtir normal Sem câmera Não, tá certinho Então, tipo Quinta-feira, ontem, né? Antes de ontem A... A galera foi lá Olha o... Não, não é certo A galera foi lá Curtiu o rolê Tipo, top Ninguém tem nada pra falar Mas... Ninguém causou É ter, né? Aham, não, sim Então... O causar é... O dia que prenderam os carros lá Prenderam uma Forrester azul Sim É a do JJ Que eu falei que é o cara que montou... Aquela azul quadurada É, que montou o meu carro Que é a Forrester mais nova dele Não é aquela antiga quadrada, né? É, a dele acho que é 2000 e... Ou o novo 208 É, não é o GT, não Não tinha visto ainda o 208 Fosse muito bom Eu acho que o GT ia tomar pouco cacete Nossa, é que é muito gostoso, mano É muito gostoso isso É bem longo, né? E quatro cilindros, cara Pra gente tirar 400 cavalos De quatro cilindros O X-Boxer, né, velho? O X-Boxer é um motor, tipo... Pra mim, o que eu ia falar, até O... Esse aqui é o EJ... O bloco do motor EJ25 O EJ25 E o K20 Pra mim são os melhores motores que tem Quatro cilindros Ah, então... Que a gente consegue achar, assim Tem um pessoal do Subaru Que curte mais o... O 207, né? Que é o GSTi... É... 2.0 Porque ele... Meu, a parede do bloco É, tipo, muito mais grossa Então você pode pôr muito... Aguenta mais pressão Muito mais cacete Só que não tem torque Igual os 2.5, né? Os 2.5 Que estão um pistãozão desse tamanho Desse tamanho Tem mais torque Mas aí vai do que que... O que que o cara quer, né? Mais torque ou mais potência E também, assim Se você for montar um 207 Forte mesmo Você... Você prepara Que é... É muita grana Mano, se não me engano É nessa daqui É, é Ou é na montanha É aqui, é aqui Agora não É aqui, é aqui É aqui Aqui é o bairro onde só mora a foda, né? Só Agora daqui eu já tô perdido, né? Não sei mais, não te creio Tem que fazer o retorno, é a... É aqui É aqui Tem que ir com a direita, direita, direita Não sei Aqui é meio com quem com outra mão, né? Isso aí Meio que não dá Gustavo, no dia que você apanhar de alguém Estregaram que amigo e amigo chega na voadora Eu não vou chegar na voadora Ainda nem porque eu sou tetraplástica Porque eu não gosto de você mesmo Ui! Eu posso fazer essa pergunta aí, ó Você já deu bem com os carros, já? Assim Quase nenhum Falar nisso Tem até um parênteses É... Num outro vídeo do... Do Subaru que vocês filmaram lá do Bug O cara falou que... Eu lembro que ele falou no vídeo que... Que os caras viam o carro, já vinha aqui, não sei o que e tal Dava um farol, queria brincar, não sei o que Eu quero andar onde ele anda Porque no onde eu ando, os caras tudo tem medo Ver o carro já... Mas caralho, é um carro de 400 cavalos que você olha e sabe que é rápido Pouca gente vai ter coragem de andar do lado, caralho O que tinha, o que... Onde eu moro lá, o que tem de turbo, velho Desses quadrados, é demais, demais Mas os caras sumiram Os caras... É, os apeseiros da vida Sumiu tudo, os caras não passam nem na minha rua mais lá Eu não sei o que tá acontecendo Fazer o quê? Tem que começar a andar onde os outros estão andando aí Vê se eu acho, os caras pra brincar Onde você mora? Eu moro em Cotia Cotia? Bem próximo do centro, né? Como é que você não vai na West Zone preparar o carro, velho? Ah, tem que começar a dar uma passada lá, né? Mas é que lá é muita peseira, né? Mas eu... Não, lá eles mexem... O meu Civic SI tá lá Ah, eles tapou no câmbio lá, né? Lá eles mexem tudo aqui É que eu sei que... Tem muita peseira porque eles não fazem muito carro de arrancada, né? Aham E custa o benefício pra arrancada tem que ser AP Sim, lógico Então automaticamente Mas se você for lá, você vai... Tem um Nissan Silvia lá Tem meu SI Tinha... Dois 350Z Tá com duas ou três BMW lá dentro também fazendo Aqueles que fazem a manutenção Tem carro de drift, né? Normalmente é Zeta ou BMW, né? Aí esses quatro que eu falei Essas duas BMW doa... Os dois Zeta são de drift Caralho Até o pescoço dói Dói não, mas tipo... O pescoço vai junto, viu? É o pescoço do SYNC Se acelera faz SYNC Não gostei muito dessa A4 nova, cara As A4 2011, mais ou menos Ela é muito mais bonita, mano É meio um Jetta GLI, né? É que na verdade é igual, né? É uma base, sim Mas assim, tipo, né? Até o... Deveria ter mais jeito de áudio Do que qualquer coisa Ela tá muito... Muita classe E precisava ter mais esportividade Sim Desce, né? É, desce, desce Só uma mulher gosta de acelerar É com você, tá bem? Hã? Só uma mulher gosta de acelerar com você Não, não, igual eu falei Ela, tipo, não liga não Se eu posso acelerar ou não É muito fácil, né? A minha mulher Ela não liga que eu acelere Desde que eu não perca Se eu tomar benga Ela fica me zoando Aí é engraçado Tem que pensar Não é você que gasta tanto assistir no carro Pra tomar pau? É pra ganhar Se é pra tomar pau, não gasta no carro Tem radar, tem radar Calma Agora aqui, ó Sério? Agora acabou Imagina o cu desse maluco como não tá agora Ver um Subaru gritando nessa traseira Mas fodeu Zero a cem, mano Qual a expectativa? Porque você não pode sair acelerando no carro Por causa do câmbio, né? Pode ter risco de queda Eu acho que uns... Ah, cara, é difícil Acho que uns sete ou oito por aí Porque assim... O seu melhor vai ser de 60 a 200 metros É, eu vou ter que só pôr ele pra rodar Se eu entrar direitura Vou segunda E aí de segunda, assim Vai... Vai vir tudo que dá Mas aí eu vou perder na saída Se eu entrar direitura mesmo Tá total Vai fazer o retorno aqui Você já colocou esse carro em track day? Não Você entende? Sim Vai ter agora o GT6 O... Da Race Track Mano Esse carro em track day, velho É difícil a galera tá perto É, né? Não importa a potência, cara Porque mesmo que o cara tenha a mesma potência que você Na saída das curvas Na entrada e na saída da curva, né? Porque você vai entrar com mais gripe E vai sair com gripe sem cantar pneu Você pega a dianteira traseira Se o cara dar pé com 400 cavalos O carro sai O carro não vai ter gripe Bom, rapaziada Agora a gente vai pro 0 a 100 Já vou explicar pra vocês o que acontece Por quê? Esse câmbio aqui é de WRX Que é um câmbio muito mais frágil Tem que ser o de STI pra aguentar Dar o tranco das quatro rodas E me empurrando pra frente Pra não ter risco de quebra A gente vai sair com o pé um pouco mais devagar E dar pé depois Aí vamos ver qual vai ser o tempo do carro 400 cavalos Já é mais pra pista mesmo Dá um pra arrancada Então É só pra gente ter um parâmetro Que esse carro aqui Mesmo indo mal Por causa do câmbio No 0 a 100 Ainda vai ser bom, né? Porque é um carro muito forte Esperamos Esperamos não Vai, vai Bom Boa sorte Tá valendo aí a primeira passagem do banco Deu, 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 deu Tá porra É recorde, caralho Caralho, minha toca aí Foda demais Foda demais Foi recorde? Foi 6.6, mano Ai sim, não O recorde era do SI, mano Coloca do SI aí, Gabriel Mano Eu não vou falar Estamos aqui na marginal do México Balahara Balahara Segunda passagem Boa sorte, mano Quando você estiver pronto aí Tá de boa Deu Foi 7.4 Ainda assim Tá forte Caiu bastante Mas tá forte ainda Rapaziada O tempo foi oficial Esse 7.4 O 6.9 Foi, obviamente Tá marcando Mas tava um pouco de declínio A gente vai até começar a pegar Esse costume de gravar Só aqui na reta da marginal Ficar melhor Quando você estiver pronto aí, mano Boa sorte Bora baixar Esse 7.4 7.2 Tá ótimo, hein? Beleza Não, foi recorde? Foi? Foi Verificado Deu certinho 6.6 6.8 Você já fez 6.9? Você fez 6.8 Acho um pouquinho ainda 0.01 Você é louco Isso aqui é Subaru, irmão Pra quem ficar falando que Subaru só quer É pau no cu de vocês Câmbio de WRX, hein? Câmbio de porcelana Saiu com o pé leve Pra não quebrar O carro tá inteiro E aí